A entrevista com Elimar, gerente desse posto aqui de lavagem, será ilustrada com imagens de uma poaca que toma de conta aqui desse trecho do bairro São Raimundo, até o pátio de manobra do trem aqui na cidade de Teresina. Elimar, como é isso aqui há quanto tempo? Rapaz, aqui tá mais ou menos com uns três meses que tá com essa poeira danada aqui. Você lava o carro aqui, quando termina, não é só a lavagem que tá praticando, tá praticando todas as pessoas que moram aqui no bairro, o próprio trabalhador que trabalha lá por meio da refesa, todo mundo, entendeu? Então é uma poaca aí, pode ir filmando aqui, como é que está aí. Então aqui a gente não tá mais aguentando mais essa poeira nem nada, tá praticando nós, aqui ó, como é que tá aqui, que você tá vendo aí. Então a gente queria que uma... E a responsabilidade aí? É do trem, é do metrô, de quem? Pra mim é a responsabilidade, no modo geral, do governador, o prefeito e o pátio de manobra dos pessoas que são responsáveis, né? Pra mim é isso. O tráfico aqui de caminhões é muito pesado, né? É pesado demais, é carregar, descarregar e carregando todo o tempo você vê passando aí. Porque aí tem o movimento de cimento, que é da Votarantim, né? Aí então tem as outras coisas, da Conab, tem todo um aí, é um pátio de manobra e também de carregar e descarregar. Olha esse colombação aí, como é que fica aí, né? E tá praticando todo mundo aqui, tem a parte do restaurante ali, tá praticando. Uma escaria grande aqui. É, exato, tá praticando todo mundo aqui, ó. Você tá vendo aí, e a gente tá querendo um apelo aí pra ver se vem um prefeito, tomar de conta, o prefeito, o governador, alguma pessoa. Mandar botar um asfalto, mandar aguar. É, mandar aguar, botar um asfalto, pelo menos, mandar passar um patrão, pelo menos, raspar isso aí pra diminuir mais essa poca aí e aguar, já que não asfalto e não calça. Obrigado. 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 Obrigado.